Eu sou o Chucky, o boneco assassino, vem de mão aberta ao som do violino Corolla, bate forte, do Giovanni, Grandes Rios Paraná Volta fora DJ Baba, aqui que vai tocar Apoio e nova equipadora, alto-falantes Master 8.5UPR DJ Máscara, o bruxo tá no controle DJ Baba, aqui que vai tocar Corolla, bate forte, do Giovanni, Grandes Rios Paraná Corolla, bate forte, do Giovanni Grandes Rios Paraná Dá o grave e extremamente forte Sinta a brincada Agora, sinta a brincada Apoio e nova equipadora E nova equipadora Alto-falantes Master 8.5UPR DJ Máscara, talento dado por Deus Agora, sinta a brincada Corolla, bate forte, do Giovanni, Grandes Rios Paraná Corolla, bate forte, do Giovanni, Grandes Rios Paraná Ih rapaz, que voz, você só racha com médio O seu som só faz isso aqui Corolla, bate forte, do Giovanni, Grandes Rios Paraná Magnetiza tudo Todo jeito que você mexe A Megazord domina o território com grave, patrão Aí você vê que os alto-falantes, seu aí, Hunter, né? Só dá médio Só o toquinho Para O negócio é segurar o grave Seu som não tem grave Eu vou falar pra você No momento Você não tem som pra tocar comigo não Apoio e nova equipadora Alto-falantes Alto-falantes Master 8.5UPR Para, pô O meu som tá grave Você não tem som pra tocar comigo não Para O teu som não tem grave O teu som só faz isso aqui DJ Máscara O bruxo No momento Você não tem som pra tocar comigo não Corolla, bate forte, do Giovanni Grandes Rios Paraná Melhor você colocar o capacete Porque a pancada ou a porrada vai ser doida Lá vem porrada Corolla, bate forte, do Giovanni Grandes Rios Paraná Mais uma qualidade Fabrício César Lá vem porrada Apoio e nova equipadora Alto-falantes Master 8.5UPR Lá vem porrada Lá vem porrada DJ Máscara Talento dado por Deus Corolla, bate forte, do Giovanni Grandes Rios Paraná Aí concorrência Copia Corolla, bate forte, do Giovanni Grandes Rios Paraná Copia Sode-se da porra Sode-se da porra Apoio e nova equipadora Alto-falantes Master, 8.5 Aper DJ Máscara, talento dado por Deus Corolla, bate forte do Giovani Grandes Rios Paraná A V Prepare-se para o verdadeiro grave Tenebroso Apoio e nova equipadora Alto-falantes Master, 8.5 Aper Lembre-se de quem somos Nós somos Equipe Tenebrosa Corolla, bate forte do Giovani Grandes Rios Paraná DJ Máscara, talento dado por Deus Música Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. Apoio e nova equipadora. Altovalantes Master 8.5 Oper. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. DJ, máscara ou bruxo? Que ponta gigante azul tá lá, mexeu comigo. E esse inglês feita. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força por cima do meu garoto. Brasil! Fica com força por cima do meu garoto. Fica, pica, pica por cima do meu garoto. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força por cima do meu garoto. Fica com força por cima do meu garoto. Fica, pica, pica por cima do meu garoto. O que de ter papo é o coração limite. O que de ter papo é o coração limite? O que de ter papo é o coração limite? O que de ter papo é o coração limite? Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios Paraná. Paraná. Segura que a mão colou. Ontem se má gostosa. Calopa da puta, o tolheu jeito. Que malandro gosta? Segura que a mão colou. Ontem se má gostosa. Calopa da puta, o tolheu jeito. Que malandro gosta? Apoio Inova Equipadora Alto-Falantes Master 8.5 Up Air Fila da puta, ah, calica Era o perfeito, era o zero, cara Mané, a filipade com a sopa do zero, zero Oh, explodiu, tá ligado, Léo? Oh, Léo, oh, Léo, zero Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura que a mão coloca Ontem se tá gostosa B.J. Máscara ou bruxo Tá no controle Gostoso, que a louca da puta Alto leu, gente, que malandro Cresce pro campo, nunca gravando conteúdo Mama não pode parar, seu gol Saia bola e tudo Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce de perna aberta e começa a contrair Tocca de ladrinho, do jeito que eu tô gostando Faz bolígrafo e é o jeito que malandro Corolla, bate forte do Giovanni Grandes rios Paraná Pô, 900 Tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Apoio e nova equipadora Alto-falantes Master 8.5 Upper Corolla, bate forte do Giovanni Grandes rios Paraná DJ, máscara, talento dado por Deus Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol É isso, é isso O nome você já conhece, né? É nome ou nome? É nome ou nome? Fica a seu critério Ganha novecentos Nove, zero, zero Corolla, bate forte do Giovanni Grandes rios Paraná Corolla, bate forte do Giovanni Grandes rios Paraná Corolla, bate forte do Giovanni Vai no Toma Toma Apoio e nova equipadora Alto-falantes Master 8.5 Upper Vai no Toma Toma Vai no Toma Toma Ai, ai caralho, porra Bagulho doido Uh, brabo tem nome, porra Ha, é o Nero no beat, porra DJ, máscara ou bruxo? Vem, moreniça, desfazia, moreno aqui Vem, moreniça, desfazia, moreno aqui Quinze minutos de cempa Faço você se iludir Vai no Toma Toma Vai no Toma Toma Vai, vai no Toma Toma Vai, vai no Toma Toma Ai, ai caralho Piroio Vai no Toma Toma Vai, vai no Toma Toma Vai, vai no Toma Toma Ai, ai caralho Piroio Vai no Toma Toma Ai, vai no Toma Toma Vai, vai no Toma Toma Bate forte do Giovanni. Grandes Rios, Paraná. Ó, jacaré, jacaré. Baraninha gostosa, belo bundão. Tomando joelhinhas, roupa no chão, roupa no chão. Jacaré que tá no parque da situação. Roupa no chão, roupa no chão. Jacaré que tá no parque da situação. Roupa no chão. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandes Rios, Paraná. Roupa no chão. Roupa no chão. Jacaré que tá no parque da situação. Roupa no chão. Roupa no chão. Escutar o eu te amo é bom. Faz escutar o pra ver melhor. No meio do outro motivo. Eu parto aquela sem dor. Não precisa de joia, cara. Apoio e nova equipadora. Alto Valentes Master. 8.5 Ampere. Põe a mão no joelhinho e desce. Roupa no chão, roupa no chão. Jacaré que tá no parque da situação. Roupa no chão. Roupa no chão. Já para que tá no parque da situação. DJ. Máscara. Talento dado por Deus. Música Corolla, bate forte do Giovanni. Grandezinhos Paraná. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandezinhos Paraná. Apoio e nova equipadora. Alto-falantes Master. 8.5 Upper. Vai ter que trocar. Destruindo tudo grave. Vai cortando o ar. E o chapadão mamado, vou nas pirando. DJ, máscara. O bruxo tá no controle. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandezinhos Paraná. Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer. Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê. Calma amor, calma bebê. Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você. Calma amor, calma bebê. Calma amor, calma bebê. Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você. Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você. Corolla, bate forte do Giovanni. Grandezinhos Paraná. DJ, máscara, talento dado por Deus Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Apoio Inova Equipadora Alto-falantes Master 8.5 Upper Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê O que modifica o bitch É o mano loja É o magnético Corolla, bate forte do Giovanni Grandes Rios, Paraná Apoio Inova Equipadora Alto-falantes Master 8.5 Upper Corolla, bate forte do Giovanni Grandes Rios, Paraná Seu cabelo é puxa forte Na sua丈ra bota o forte O 66 antes de eu te cernear O moleque é o ladrão O moleque é o ladrão O moleque é o ladrão 2222 0R Avenue Não me quer depois, diz que tá fácil E a bola do galodão, de cantinho sem feira não deixa Deixem, máscara, ô bruxo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô Iphone com tudo, mulher Realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô Iphone com tudo, mulher Realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô Iphone com tudo, mulher E o Iphone com tudo, mulher Ela diz que não, seu cabelo eu puxo o fordinho Na tua jack, bota o forte E o Iphone com tudo, mulher Ela diz que não, seu cabelo eu puxo o fordinho Na tua jack, bota o forte Corolla, bate forte do Giovanni Grandes Rios, Paraná Apoio e nova equipadora Altofalantes Master 8.5 UPPER Droga e orgia, todo mundo louco hoje Ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parado Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parado Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança Tô louca de lança, chama Ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras IDEI PORRU O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras IDEI PORRU Corolla, bate forte do Giovanni, Grandes Rios, Paraná. DJ, Máscara, ô bruxo, tá no controle. Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Corolla, bate forte do Giovanni, Grandes Rios, Paraná. É o som dos fluxos. Mozaal, primeiramente eu queria te parabenizar. Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo. E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto o meu dinheiro todo. Apoio e nova equipadora. Alto Valentes Master 8.5 Up Air. Barabéns. É o melhor lugar pra te esqueci, tua irmulé. É o melhor lugar pra te esqueci, tua irmulé. É o melhor lugar pra te esqueci, tua irmulé. Corolla, bate forte do Giovanni, Grandes Rios, Paraná. Música DJ, máscara, o bruxo tá no controle Vips, cabare, vips, cabare, vips, cabare Já esqueci sois, bale, vips, cabare Já esqueci sois, bale, vips, cabare Vips, cabare, vips, cabare Corolla, bate forte, do Giovanni Grandes Rios Paraná Vips, cabare Vips, cabare, vips, cabare Vamos entubar você Agora vamos entubar você Vips, cabare Vip, 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 vips, cabare Faltou grave com o agudo 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 Faltou grave com o agudo